Doutor, me desculpa, eu acabei perdendo o seu livro. O que aconteceu com você? Eh, cogumelo. O quê? Remédio. Mas isso é ódio daqui? Você... você pegou isso pra mim? Viva, eu quero que você viva. Eu quero me tornar um médico. É claro que pode. Oi. Pode, pode sim. Você vai se tornar um grande médico. Doutor, tá doendo. Afinal, você é um garoto tão gentil. O que que é isso? Sua reina, idiota! Ai... Esse cogumelo... Esse cogumelo é... Um veneno mortal. Você foi a melhor parte...